Fúnel de vendas é uma metáfora visual usada para explicar a jornada do cliente desde o momento da descoberta até o fechamento do negócio. Fica aí para você saber um pouco mais desse processo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Conteúdo Conecta. Conteúdos para aprender e empreender. Eu sou o Daniel Banin e falo em nome da agência de marketing focada em aumento de vendas. Eu vou pedir já para você deixar um like no vídeo. Opa, peraí. Eu não costumo pedir para deixar like logo no começo do vídeo. Afinal, você nem sabe se vai gostar, não é mesmo? Mas como eu sei que você vai esquecer, já estou pedindo para você dar aquela força para a gente, dando um like e, claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever. Por que a gente pede isso? A gente sabe que o algoritmo do YouTube, ele sabe que quando tem like, quando tem inscrição, comentários, ele vai achando que esse vídeo é relevante e assim vai apresentando para mais pessoas verem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Isso é importante para o canal crescer e para a gente que produz conteúdo aqui na internet, tá bom? É claro. E já que você ainda não se inscreveu, talvez vou pedir a ajuda do nosso amigo Kiki do Baby Buzz para dar uma pegada mais de fofura e te convencer a se inscrever no canal. Solta o Kiki aí. Clica aqui para se inscrever. Com a internet, as pessoas estão indo atrás das coisas que interessam para elas. Ninguém mais quer e aceita ser abordado por ligações telefônicas, ninguém está dando mais a mínima para comerciais de televisão, para anúncios impressos como jornais e revistas. Aliás, é um hábito que eu não tenho mais visto as pessoas folhear revistas, principalmente nessa nova geração. E é por isso que o investimento em marketing de conteúdo no digital só tem aumentado. Justamente porque as pessoas de hoje em dia não absorvem mais propagandas como eram feitas antigamente, em que o produto era vendido na ponta final. O comercial vendia diretamente o produto para a audiência. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Hoje, as pessoas, para dedicar um tempo e a atenção delas para assistir um comercial, para consumir um material produzido pelas marcas, ela tem que saber que aquilo vai agregar, vai munir, fomentar ela de alguma forma. Seja com entretenimento, com ajuda para resolução de problemas, sanar as dores dela, enfim. Tudo isso, ou seja, ela quer saber que vantagem eu levo se eu consumir esse conteúdo. Porque hoje em dia a oferta é muita, né? Para buscar o mesmo cliente. Então você tem que ajudar de uma certa forma para poder captar a atenção dela. E é justamente nisso que o marketing de conteúdo foca. Nós vamos usar o funil como um objeto lúdico para explicar esse caminho, desde a descoberta desse aprendizado do seu potencial cliente até o momento de compra. A primeira etapa é a etapa de atração, onde a audiência nem sonha que tem um problema. Ela ainda não sabe que tem que ir atrás de uma solução. Então é uma fase de descoberta, de aprendizado. O que as empresas, as marcas, devem fazer na questão de produção de conteúdo para captar a atenção dessa audiência? Você deve fornecer materiais que possam ajudar ela a despertar esse conhecimento do problema e assim colocá-la dentro do funil para ela ir avançando nesse caminho. Que tipo de conteúdo você pode fazer? Artigos, e-mails, posts, infográficos, podcasts, newsletters e os vídeos, claro. A gente vai usar aqui um exemplo, o exemplo da Milena. A Milena, ela recebeu um convite da amiga que vai casar para que ela seja a madrinha, uma das madrinhas do casamento. A Milena, então, vai ter que saber com qual vestido ela vai no casamento da amiga. Para isso, o que a Milena fez? Foi lá na internet, abriu o Google e colocou lá, vestido para festas. Então a Milena está lá procurando, enfim. Ela até, nesse instante, ela tinha em mente que precisava comprar um vestido. Ela estava totalmente focada nisso. Quando ela colocou lá no Google, vestido para festas, a Milena se deparou com o título O que é melhor, alugar ou comprar um vestido para festas? Opa, a Milena já viu aquilo e falou, opa, não tinha pensado, deixa eu me aprofundar, deixa eu ter conhecimento desse assunto. Por quê? Alugar nem passou na cabeça da Milena. Ela foi lá, clicou, começou a ler o artigo, enfim, esse artigo tinha vídeo e tal, era bem longo o texto, ela começou a ler, né? Então o que ela começou a ler, ela foi passando ali as fases, a gente já pode colocar ela aqui, que ela está identificando que ela tem o problema. Qual o problema? Ela não sabe se ela vai alugar, se ela vai comprar. Beleza, então a gente entende que a Milena ainda está naquela fase de aprendizado, do conhecimento, para saber futuramente o que ela vai ter que fazer, qual solução ela vai buscar. Então, a gente sabe que materiais que explanam conscientização, eles são materiais considerados topo de funil, que você ainda não quer vender para a audiência, você ainda só está mostrando alguns caminhos, está mostrando autoridade no segmento que você atua, está mostrando para aquela audiência que você conhece de fato aquele produto ou serviço que você se propõe futuramente a oferecer, e a pessoa está ganhando ali um início de uma confiança, uma credibilidade no teu negócio. Então, aqui a Milena chegou no meio do funil, na fase em que ela identificou o problema, criou um interesse pelo assunto e está atrás de uma solução. Essa é a etapa em que o nosso exemplo chegou. Aqui, como materiais para que a Milena consuma e você consiga avançar a Milena na descida aqui do funil, você pode criar artigos, e-books, posts em redes sociais, fazer algumas lives e sempre vídeos. Vídeos em qualquer momento é muito bom, tá? E é muito importante também que você saiba, dentro do negócio que você atua, quando um visitante, aqui no caso, vira um lead. Em que fase você vai tratar para descer ele? Para você saber o processo que ele tem que seguir para descer no funil, senão dá errado. Bom, a Milena está aqui nessa fase, ela está buscando uma solução, ela está lendo mais coisas sobre o assunto. Foi quando ela baixou um e-book que você publicou sobre madrinhas. 10 dicas para você abafar na festa gastando pouco. Vamos supor, vai ter agora esse título. A Milena achou demais esse título, baixou o e-book. No que ela baixou o e-book, ela deixou os dados dela lá. Nome, enfim, tudo que você pediu lá para ela deixar um formulário em troca de ela ter esse e-book. Ok? Então assim, a Milena já leu o e-book, ela está convencida, você com as dicas ajudou muito a Milena a saber o que ela vai fazer. E ela, enfim, tomou a decisão. A Milena vai alugar o vestido ao invés de comprar. Por quê? No seu e-book, em algum momento, você disse que pessoas que não frequentam tanto festas, não vão usar tanto, para que ela vai comprar? A opção de alugar, você mostrou para ela que é muito melhor. Porque ela pode estar bonita, moderna, em qualquer época. Porque se ela compra um vestido aqui e só vai usar ano que vem, pode ser que a moda, o molde desse vestido já não esteja mais em alta, já sai um pouco da moda. Então, a Milena não vai querer usar de novo, vai lá comprar outro vestido. Então, muito melhor alugar, porque ela sempre vai estar com as roupas do momento, certo? Então, ela tomou a decisão dela, vai descendo o funil e chegando aqui, na parte de venda. Mas calma, muita calma nessa hora. A Milena tomou a decisão que vai alugar, mas isso não quer dizer que ela vai alugar da sua empresa. Ela gostou muito, você ajudou muito ela na decisão. Mas, ainda assim, não garante que você vai fazer o negócio com a Milena. Portanto, eis que surge o momento de a sua equipe de venda, o seu vendedor, enfim, alguém do comercial entrar em contato com a Milena. Ela já está pronta. Ah, como que eu vou saber isso? Por causa das etapas. Lembra que eu falei? Você precisa acompanhar as etapas. Todas as conversões que a Milena teve, enfim, no que ela visitou o blog, você rastreia, você traqueia. Tem como fazer isso, tá? Então, você sabe todos os caminhos que a Milena percorreu dentro do seu site. Nisso, sua equipe já está sabendo que ela converteu no e-book. É um start nesse ponto vermelho que a gente sabe que a Milena está pronta para fazer um negócio. Ela está educada, ela tem conhecimento total do que você faz, do que a tua empresa faz, certo? Nesse momento, é a hora, então, de abordar, para que ela possa converter, ou seja, fechar negócio com a tua empresa. Então, fica assim, vocês entenderam resumidamente aqui como funciona um processo no funil de vendas dentro de uma empresa usando conteúdos no modelo digital. Se ficou alguma dúvida, ou vocês acham que eu deixei de falar alguma coisa, por favor, deixe aqui nos comentários, agregue o conteúdo para quem estiver vendo esse vídeo. E se você ainda não fez isso, por favor, se inscreva no canal, deixe aquele like patrão para a gente. E com certeza eu te espero aí no próximo vídeo, tá bom? Obrigado, um abraço. Um abraço. Um abraço.